Verdade, aí você vê imagens da Oitiba TV. Daqui a pouco também tem Mutirão e Pirambu. E pra fechar, Senal e São Paulo na primeira rodada. Olha o Tibirense, Romenig, vem com o Rato. Número 1 tem o Rai Maranhão, Orisvaldo, Tuquinha, Rai, né? Tem Rafael Moura, Dejanilson, Caburé, Luquinha, Lucas Frazão, Cabral, Augusto, Mateuzinho, Samuel, Sione, Bruno Alhadef, meu primo, né? E o Cláudio, time bem montado aí, com as reservas aí, também já apostos aqui. O time vai pra campo, viu, Romenig? Com o Rato, Orisvaldo, Tuquinha, Caburé, Cláudio, Cabral, Luquinha e Lucas Frazão. Olha lá o meu amigo Davi Belchion, lá em Trisdelo do Vale, assistindo a nossa transmissão. Grande Davi, né? Um abraço, Davi, rapaz. E Silvio, a partir de hoje, né? A partir desse domingo, agora todo domingo é de churrasco aí em Goiânia, no Parauapebas. Onde tiver um Tibirense, principalmente os que saíram a trabalho, né? Domingo é de tomar aquela breja, assando uma carne e assistindo o peladão Alberto Carlos Souza aqui, através da Uitimba TV. Verdade, Romenig. Olha só, aqui tá compreendente o Derlã em Goiânia. O Derlã, o Paulinho Pintor, que vai fechar com a gente, a partir de hoje já tá fechado o Paulinho Pinturas. Aí, na transmissão também com a gente, viu, Tassan? Ele já, ele, Silvio, acabou de mandar um recado pra mim aqui, dizendo, ó, eu tô, continuo ligadinho aqui, não tô saindo nem pra ir no banheiro. As emoções estão boas demais, a transmissão é excelente. Grande abraço, Paulo Pintor, Paulinho Pintor. Dá aqui um abraço pro Gerro do Valdeci, Capilé, né? Lá em Pradópolis. Tá no churrasco lá e já acompanha a Uitimba. Vai começar! Bola rolando pra você! Emoções de Barcelona e Tibirense. É peladão, terceiro jogo, primeira rodada. Expectativa de um bom jogo, porque o Barcelona esse ano, amigo, não quer perder na hora errada, viu? Que coisa, Lauro Júnior, jogão bom agora há pouco, 1x1. Time que subiu o Real Conjunto contra o atual campeão. Lauro tá com problema no microfone, mas falta! Já, já, o Lauro vai... Oi, tá, hein, Lauro Júnior? Já a primeira falta aí do Tibirense contra o Barcelona aí. Bom dia. Bom dia, Silvio, bom dia a toda a equipe, né? Bom dia a todos os nossos telespectadores, nossos internautas aí. Olha, tivemos um grande jogo agora, finalizando aí, Petrocan 1, Real Conjunto também, um jogão de bola, Silvio. Agora, vamos agora para o terceiro jogo, Barcelona e o Tibirense, né? Expectativa aí... Não falta, Silvio, vai lá. Não falta cobrar, bola batida de luz em cima da defesa. Expectativa de um bom jogo, né? O Barcelona, um dos favoritos... 3x1 para o Nápoles. Só confirmando aí, Jota. 3x1 para o Nápoles e 1x1 para o Petrocan e Real Conjunto. Então, Silvio, o Barcelona já é considerado uma equipe tradicional já dos peladões, né? Vem crescendo muito nesses últimos anos do peladão e é favorito, né? Ao título, pelo elenco que tem e pelo trabalho que eles fazem em todo o peladão aí, né? Vamos esperar um grande jogo. O Tibirense é um time duro, um time que vende caro, né? Quando perde. E vamos esperar um grande jogo aí, nesse terceiro jogo do peladão 2024, Silvio. Dois minutos praticamente de bola rolando. O tempo começa a ficar gostoso. E aí, amigo, quem tá ouvindo a gente, Romênica? É o Tororô lá na Espanha. Esse Tororô é uma figura, viu? Tororô e atacante. Domina a bola o time do Tibirense. Já a gente vai receber aqui a escalação do time do Barcelona. Mas a gente já vê o Erivelto aí. O Erivelto, bola batida em cima. Explodiu ali na defensiva do Tibirense. Vem o camisa 7, que é o Glukinha. Domina a bola. Erivelto rouba. Aí já fez falta aí em cima do camisa 8, que é o Caburé. Tá errado aí a escalação aqui. A gente pede perdão aí, porque às vezes o pessoal dá pra gente aqui... Olha o Glukinha. Lançamento na área de Valdo. O Edvaldo aí é o grande goleirão do Barcelona. Fica à vontade, viu, Romênica? Qualquer novidade pode te chamar aí. Manda aqui um alô pra o engenheiro Vitor Lima, né? O engenheiro da Prefeitura de Timbiras, curtindo a gente lá em São Luís do Maranhão. Abraço aí pro amigo Crispim Neto, que da Melancia tá aqui no Estúdio 2. E o Garantinho Douglas também aqui acompanhando a gente. Vem o Timbirés pelo meio. Domina a bola. Quase ali o Jameson recupera ela, hein? Aliás, o Dedê. A camisa do Barcelona é tradicional, as cores aí. O vermelho, o azul e o preto, né, Lauro Júnior? E Romênique. Ê, Silvio. Oi. Essa primeira rodada ela já vai começar a definir posições, né? E o Barcelona já sabe que o Petrocan perdeu um ponto, né? E vai correr atrás, porque o Nápoles ganhou, né? Perdeu, na verdade, dois, né? Um empate. Exatamente, perdeu dois pontos. É isso mesmo. Ganha-se um. A rivalidade, né? Dos considerados, dos considerados favoritos, né, o Benítez? Exatamente. Olha o Anivelto, vai ver o Barcelona chegando. A tentativa ali pela esquerda foi desarmado. O Timbirés, sim, não consegue acertar. Olha o dedo dele, bate forte. Bateu em cima. Quem sabe agora. Olha o Barça chegando. O jogo começa um pouco apático, mas as duas equipes vão se reconhecendo. Chegando aí a marca dos quatro minutos de bola rolando. É, o famoso tipo fica secando, né, Silvio? Secando os adversários, né? Os principais adversários, né? É verdade, Lauro. Manda aqui um abraço. O Nápoles ganhou. Está secando o Barcelona e secou o Petrocan, né? É isso aí. Tem que ser assim mesmo. Com esse resultado aí, o Nápoles vai ainda ficando na liderança. Abraçar meu amigo Carlo Manra, em Goiânia, o miseroso, acompanhando a nossa transmissão. Passa aqui o Vinícius. Olha a chance do Barcelona. Uma tentativa ali de perigo. Uma bola levantada na área, né, Silvio? O jogador, a bola foi um pouco alta, ele não conseguiu chegar realmente na condição que queria. Elivelton domina a bola. O Eligol. Esse aí é o famoso lançamento em profundidade, viu, menino? Vai jogar lá, né? É, é verdade. Luiz Fernando. Jameson bateu de longe. A bola passou raspando. Que perigo. O rato ficou ali. Deu um pulo de gato, mas o rato ficou atento, porque foi uma pancada. É, o goleiro é o rato, né? Rato é medo de gato. É realmente o que acontece aí. Onde tem gato, rato não anda, meu amigo. Silvio, quem tá acompanhando a gente é o Antônio Silva, o jornalista Antônio Silva, lá na cidade de Coroatá. É, eu, amigo Rubini, confirma sua arbitragem aí pra gente atualizar aqui nossos, nossos telespectadores, nossos... Vanilson Moana e Rogério. Muito bom, né? Dupla, muito boa. Timilas hoje tá bem... Como é que dá o nome? Servido. Servido, isso. De árbitros, né? Olha a bola cruzada na área, saiu ali o rato. Quase. Vacilava. Olha, abraçar aqui, meu amigo, o Manuel Rocha, lá no cimento. E o homem do Franco também quer fechar com a gente. Tá aberto, viu, Manuel? Tá valendo. Olha aí, fala aí, fechar com a gente, o Rummenig, o Lauro. Os demais companheiros. Aqui tá aberto pra todos, viu? A Oitiba TV é a TV de Tibiras. Vem o Barcelona pela esquerda. Dedê, bateu de longe. Ratinho defendeu. Chega. Não é o rato como o gato? É. Chega ali vagarosamente o Barcelona, como que não quer nada. Comendo pelas viradas. Vai chegando, né, Marujone? Comendo pelas viradas, né, cara? Mas é melhor tecnicamente, né, Silvio? É melhor tecnicamente, tem melhores jogadores. Mas o futebol não tem lógica, né? E baseado nisso aí, quem sabe, uma zebra, né? Pra enriquecer mais ainda esta manhã do dia 25, não é isso? Verdade. De fevereiro de 2024. Você brincou bem o carnaval, né, Silvio? Eu fiquei mais em casa, Lauro, com a família. Eu não gosto muito de carnaval, daquela folia lá no meio, não. Uma maizena, aquela coisa e tal. É, é uma verdadeira balbúrdia. É. Tem gente que até hoje tá com o cabelo branco, viu? Fala aí, olha aí, lá viu o Timberense? Tentativa ali pela direita. É, só pedir aqui a correção, viu, Romênica? Aqui o camisa 7. É, não é o Luquinha, é o Caburé. Tem uma inversão aqui na... Eles mandaram pra gente aqui, o pessoal do Timberense, mas eles erraram aí na equipagem, né? O 8 é o Luquinha, em vez de ser o Caburé. E o 7, em vez de ser o Luquinha, é o Caburé. Mas vamos pro jogo! 8 minutos de bola rolando. Manda aqui um abraço pra todos os nossos internautas em todo esse Brasil. Abraçando a miguel e o Beto Leves. O que tem mais? Tem rato, tem Caburé, tem mais algum animal aí? É verdadeiro zoológico o time. Eita, Lauro Júnior. É o Timberense, o time de área nobre, o Tricolor. Beleza. Olha o Caburé com a 7. Faz a inversão aqui pela esquerda. Domina a bola. Tentativa ali do Cláudio. Perdeu. Vem o Barça. Vem do lance. Tabelinha. A chance é o Nivelto. Perdeu. Relação totalzinho. E agora vem ele, Luquinha. Ele é habilidoso. Bateu em cima. No camisa 8 ali do time do Barça. Olha a defesa. Perigo do time do time desse. É, deu rebote, né? Mas tem ali o jogador do Barcelona. Olha o Barcelona. O Nivelto não tá conseguindo. Tá errando muitos passos. São 3 em cima. Ele é grandalhão, mas não tem aquela habilidade, né? Agora, o Nivelto, eu sei se você... O Elivelto, ele joga mais centralizado, né? Ele tá muito longe da área hoje, né? Exatamente. O Elivelto é o jogador de receber a bola e tocar pra fazer o gol, né? Ele tá fazendo a função que não é a dele. É o famoso pivô, né, o Nivelto? Ele tá tentando vir buscar a bola. E aí não é a praia dele, né? Ele é o cara que finaliza. Ele tá dando uma de tiquinho e soares no Botafogo, né? Vem buscar muita bola aqui atrás. Tem que ficar mais lá na área que é a dele, né, o Nivelto? Exatamente. Em nome de vereador Amarito Lezui, apoiando o esporte amador. 9 horas e 53 minutos e uma falta ali em favor da equipe do Barcelona. Tem alguém estendido no chão ali, Romani. Quem foi? Exatamente. O juizão tá chegando ali pra conferir a situação de saúde do jogador. E com certeza já tá levantando ali o jogador de número 8. Agora, o Benítez, falando em goleiro, rapaz, eu lembro das grandes defesas do Silvio, viu? Como pegava, né? Gols. Esse, Lauro Júnior é uma figura. Bento e Benesse. Vem pela esquerda. Cruzamento na área. Domina a bonita ali, Dedê. Sai jogando. Armando. Armou ali a jogada, mas jogou lá no outro lado. E o goleiro Rato já sai jogando, né, Nilson? Olha aí, peladão. É isso aí, peladão, né? Presença. Presença do público feminino. Crescendo, né? Olha o Luquinha chegando. Pode ser um bom momento. Bateu em cima do Armando da Sombra. Olha o gol. Gol! É do Tibirense. Abrindo o placar. Na telinha da Oitimba, os 10 minutos e 50 segundos. O Tibirense sai na frente. Vamos só confirmar quem foi o pai da criança. Cláudio. Cláudio, camisa 16. Eu vi com meus olhos o rebote. Sai na frente, Romenig. Exatamente. É a equipe do Timbiras, né? O Timbirinha entrou. E muita gente imaginava que fosse jogar se defendendo. Eles de forma estratégica. Estavam apenas com dois jogadores na frente, mas com a posse da bola vai todo mundo. E agora chutaram a bola. O goleirão resvalou. E aí não teve dúvida. Mandou para o fundo das redes. E o Timbirinha faz 1x0 em cima da forte equipe do Barcelona. Informando a saiteria da Dila. É isso aí, Romenigo. Você resumiu tudo, né? Saiu numa boa. Olha aí, Romenigo. De longe. Quase o segundo. É aquela famosa saída na boa, né, Romenigo? Saiu ali, tranquilo. Olha aí, olha. Confira comigo no replay. Você vê. Eu gosto quando o cara pega de primeira, assim, né? Sem chances. Não dá tempo nem o goleiro se preparar. Ele define logo. Esse peladão promete a emoção do começo ao fim, amigo. Não tem vida fácil para os grandes. Nápoles estreou bem. Vencendo, mas pegou a pressão danada. Petrocan foi buscar o empate contra o time do Real Conjunto. E agora o time Irença aí aprontando para o multicampeão Barcelona. Parabéns ao Real Conjunto, que passou 15 anos para subir. E no dia, quando sobe, pega o Petrocan no primeiro jogo e conseguiu o empate, viu? Muito bom aí, rapaz. Não vai ter uma cervejada danada aí lá. É um empate com sabor de vitória, né? É um empate com sabor de vitória, né? São os principais detentores de título desse torneio maravilhoso aqui da região leste dos cocais. Oito para cada, hein? E a ponte esse ano não está, né? Foi rebaixada. Olha aí. De longe, batida bem. Defesa. É o Camisa Onze também que não está na nossa lista aqui. Lembrando, Menico, que o Barcelona perdeu aquele título do ano passado, Menico. Exatamente, foi bem no gol, não foi? De goleiro, né? Exatamente. O goleiro viajou, uma coisa assim, né? O Edvaldo aí viajou em Otauan. O Edvaldo viajou e aí entrou o goleiro reserva. E aí está aí a presença feminina, né? E acabou tomando aquele frango, não foi, Menico? Exatamente. Exatamente. Será que ele não deixa para viajar agora, faltando um jogo a rodar, né, velho? Exatamente. Fazer isso é complicado. Olha o replay, olha o replay. Lindo lance. Da sobra, Cláudio. Abriu o placar. Romeric conclui. Não, não, fica à vontade. Você me chamou aí, beleza. O oferecimento do Prefeitura Municipal de Timbiras. Gestão Cidade de Todos, doutor Antônio Borba. Esse Arnaldo só não faz chover, viu, senhor? Mas o cara é bom, viu? O Arnaldo Webber, nosso secretário de comunicação. Eu não estou conseguindo aqui achar o chat aqui, Jota. Depois coloca bem aqui assim que eu... Já estou com saudade de mandar aqui um abraço aos nossos internautas. E é uma falta perigosa. Falta aí o Vanilson ali. Perigosíssimo. 14 minutos de bola rolando no primeiro tempo. O jogo começou a ficar corrido. Jogo apático, né? Aquela coisa toda. Meu amigo Adalberto Melo, né, rapaz? Grande abraço. Vai o Barcelona. Armando. Batiu de longe. Olha o Rato já estava andando, mas a zaga tirou dali. Lateral em favor da equipe do Barcelona. Armando deixou ali com o Jameson. Jameson vai fazer a cobrança. Corre atrás do prejuízo. O Barcelona terceiro colocado na versão anterior. No último ano foi o terceiro colocado. Ano passado o Barcelona meteu aí uma sonora goleada no Tibirense. E esse ano o Tibirense veio engasgado, amigo. O Tibirense que brigou para o G4. E tu pensa que ele esqueceu aquela goleada? Esqueceu não, cara. Esqueceu não, Silvio. Está aí agora, ó. Se vou te pegar no próximo. Está aí, cara, né? Então, Munico, como foi aquele negócio lá? O jogo apático, o jogo parado. Aí o Adinaldo combinou tudo lá com o Adalberto, né? Exatamente. E, Lauro, quem acaba de informar a gente aqui que está assistindo é o jornalista Amaral Júnior, lá na cidade de Codó. Alô, Amaral, um abraço. Grande abraço, rapaz. Grande abraço para o Amaral, rapaz. Figura maravilhosa. O cara é gente boa. Olha o gol! Aí, vai passar. Gol! É do Barcelona! Confira comigo já já no replay para saber quem foi o pai da criança. Luiz Fernando. Luiz Fernando. Quando eu estava olhando aqui o chat, o pelador é muito rápido, é dinâmico, amigo. Não dá para piscar o olho e o Barça foi buscar o empate. Aos 15h37. Exatamente. Uma jogada muito bem trabalhada da equipe do Barcelona. Jogadores habilidosos que sabem conduzir a bola. E aí, trabalhando de forma certa, chegaram com muita determinação ali. E Luiz Fernando não quis nem saber. Empatou o jogo. E agora, é só alegria para a galera do Barcelona, informando, Melis Móveis. Melis Móveis, no futebol com você. Amigo, o Barcelona foi buscar o empate. Olha o replay aí. Vamos ver como foi o leio do lance. Bola batida sozinho, oportunista. Sem nenhum trabalho. Esse gol, a importância do gol, você ainda, você conseguiu um gol ainda no primeiro tempo. O time estava perdendo, consegue o gol ainda no primeiro tempo. E ainda com tempo suficiente para fazer o segundo gol. Isso dá uma tranquilidade já para a segunda parte do jogo, para o segundo tempo. Esse gol aí do Barcelona. Porque se vira com um a zero, aí complica. Então, empataram aí aos 15 minutos. Ainda tem mais 3 minutos ainda para tentar fazer o segundo gol. É um gol importante. A importância do gol, exatamente, você ainda no primeiro tempo buscando um empate. Agora, tem que segurar para não tomar o segundo, é isso? É verdade. Lá em cá, amigo Armando. 17 minutos e meio da primeira etapa. Rapaz, já estamos já no finalzinho do primeiro tempo. Como é corrido esse peladão, hein? É um jogo bom, passa rápido, Silvio. Ele apressa um tempo, né? Recupera a bola. Luiz Fernando vacilou. O Tibiresse tenta. Armando, lá atrás, o xerife do Barça. Faz a inversão pela esquerda. Olha o Tibiresse. Tentava ali pela direita. 17, esse gol aí foi uma bucha de água fria para o Tibiresse, que estava empolgado. Mas lá vem o Timba. Olha a chance. Quem chega ali. Faz gracinha na frente da gradeária ali. O camisa onza ali, que é o Augusto. Erra o passe. Recupera. Augusto bateu. Para fora. Peladão 2024. Oi, Timba TV. Timbiras passa por aqui. Oferecimento, Igor Contador. Mauro Júnior, 18 minutos e meio. O Barcelona deu uma melhorada aí, buscou um empate. O jogo está aberto. Tá, a gente sabe que o Tibiresse, né, o Tibiresse não tem, não tem um elenco da qualidade do do Barcelona, né. Eles sabem disso. Então eles estão fazendo um jogo cauteloso, mas dando uma beliscada. Aconteceu o gol deles, foi assim, assim, né. Eles sabem que individualmente o Barcelona é melhor. Mas futebol é raça, futebol é vontade, você pode... Olha aí, olha o gol aí, olha o gol. Olha a chance, batida! Pra fora! Impressionante a perda desse gol. O meninque lance. Exatamente, o jogador ficou sozinho, cara a cara. E aí? E o gol! Gol! É do Barcelona! Quem não faz, toma! Terribou! O meninque é lá e cá. Quando se perde um gol daquele e o Barça rapidamente foi lá, fez a virada. Dois a um, quem foi o pai da criança? Quilo! Quilo botando o peso na balança. Exatamente, Silvio Ramon, numa jogada, né, em que a equipe adversária tinha perdido um gol cara a cara com o goleiro, né, o Timirinho. E aí a equipe do Barcelona não quis nem saber, partiu com a bola pro ataque, aí o Quilo chegou, mandou lá no cantinho. O goleiro não pôde fazer absolutamente nada. E agora o Barça vira para dois a um, informando a saiteria da Dila. No momento em que apita a dupla de árbitros, o final do primeiro tempo, um golaço aí do Quilo, hein. Sem chance pro rato. A bola punde, Silvio, a bola punde, né, o cara perde o gol daquele, né, como você falou aí, é um gol que não dá para perder, é imperdível, né. E aí no contra-ataque, gol do Barcelona, a bola punde, né, é o time que não aproveita as oportunidades. Aquela oportunidade foi uma coisa maravilhosa. Vamos falar, Vinícius. Estamos aqui com o secretário municipal de educação, professor Zanato, que inaugurou sexta-feira uma linda escola lá no povoado Saco Marajá, uma escola padrão MEC, né, secretário? Bom dia. Bom dia, sim, na sexta-feira nós tivemos no povoado Marajá, inaugurando uma escola de duas salas, uma estrutura maravilhosa, entregamos à comunidade, aos nossos alunos, para que a gente possa realmente garantir um espaço de qualidade e assim, consequentemente, nossa educação também ganhar mais qualidade. E é um compromisso dessa gestão do prefeito Antônio Borba de melhorar a estrutura física da nossa rede de ensino. Estamos fazendo isso, já reformamos todas as escolas da cidade, construímos algumas escolas na zona rural, como no Jacaré da Dália, no Santo Antônio da Cid, agora no Marajá. E o trabalho continua nessa linha. A escola da Lagoa Grande está sendo reformada nesse momento, em breve estaremos entregando e assim por diante. Então só temos a agradecer a todos, agradecer a gestão do prefeito Antônio Borba e só quem ganha é a nossa comunidade. A rede de ensino de Ximbiras está de parabéns e a gente agradece e tem toda a nossa gratidão por tudo isso. Obrigado secretário, parabéns pelo trabalho. Só lembrando que a prefeitura também está construindo uma escola de seis salas ali no bairro Olaria, com quadra de esporte, refeitório. Está construindo uma escola com duas salas lá no povo Adal, mais sozinha. E é uma série de obras acontecendo aqui na cidade de Timbiras e obras que dentro de mais alguns dias estarão chegando. Verdade, um bolão aí a educação de Timbiras. Eu olhei lá o trabalho de vocês lá e a escola, a gente fica muito satisfeito, viu, menino? Porque é um investimento da educação, né? E a educação é que ajuda a mudar um país, transforma um país, né? E a gente fica muito feliz quando vê um governo empenhado, empenhado, quando prioriza um setor tão importante como é a educação, né, menino? Exatamente. Bola já está rolando, 12 segundos de bola rolando no segundo tempo. E agora, amigo, 20 minutos de emoções para esse 2x1, por enquanto, de virada do time do Barcelona. Rapidinho aqui, é que o secretário de esporte vai ter que sair com o prefeito para um compromisso. Secretário, abrindo oficialmente o torneio de pelado Humberto Carlos Sousa. Hoje começou o nosso campeonato, foi o nosso campeonato que todos nós somos amantes do futebol aqui do peladão, né? Começamos hoje com o público excelente, né? O povo alegre, se divertindo. É o que a gente espera, que todos os campeonatos sejam de festa para esse povo. Obrigado, obrigado, secretário. Silvio. Beleza, esse é o grande Maurílio Corrêa, secretário municipal de esportes aqui de Timbiras. Vamos para o jogo, Dedê. Sai jogando ali errado, recupera o time do Timbirense. A bola enfiada pela direita, Cabo Neste chegou ali. Bateu em cima do Armando. Dedê já sai jogando pela esquerda. Vem o Barça. Quilo, tentativa. Olha o Barcelona chegando. Pode ser um bom momento. Em busca do terceiro gol, deu caneta batida. Em cima da zaga. Daí de longe, desvio. Para fora. Dedê, ele bate bem, bateu uma pancada, Romerig. Uma pancada. O Barcelona não voltou realmente assim, frio. Não voltou realmente com todo o calor necessário para continuar fazendo gol, Silvio. E o Barça venho. Olha aí, Josimar. Vamos na mão, Dedê. Fala aí, Josimar, já, já. Quem está pedindo aqui o alô aqui, a irmã dele mandando para a sua mãe, lá na sua residência, no São Raimundo, ligada lá na TV. Na Monte Alegre, né? Na Monte Alegre. E a sua irmã lá na França, a Silvana, né? Isso. A Oitiba chegando nessa região europeia toda, amigo. Daqui a pouco tem chat. Vamos mandar alô aqui para o meu amigo Carlinhos Canuto. Já, já. Olha o Josimar. Lançamento para ninguém. Abraçar aqui o James Neves, lá em São José do Rio Preto. Abraçar aqui também o Antônio Francisco. É o Kiko, ligado em União Paulista. Roberto Souza, ligadinho aqui. Carlinhos Canuto. Belíssima transmissão lá em Carajás. Obrigado, Carlinhos. Geraldo Silva, Romenigui, manda um alô aqui para mim. Guiazul, do bairro São Sabateão. Está mandado, viu? Manda aí, né, Romenigui? Geraldo Silva. Conhece? Jackson Queiroz também ligado com a gente. Dois minutos de bola rolando. Dois a um de virada. O Barcelona vai vencendo, vai botando ordem na casa. É o futebol tiberense começando o 2024. 2024, com muita emoção, no mais charmoso torneio de peladas de todo o Brasil. Posso dizer, viu? Que é o Peladão. Aí o pessoal de fora pode estar perguntando assim, descalço? Por isso, Juiz é o nome Peladão. É pelada descalço. Olha o Barça chegava à tabelinha. Repressão. Escorregou Jameson. Na mão, Romenigui. Na mão, na mão. Ele escorregou, acabou botando a mão na bola. E o Juizão Rogério em cima marcou em favor da equipe do Timbirinha. Em nome de Paulinho Pinturas. E Luiz Pintor, nosso vereador. Placar do jogo está dois a um. Marcou falta ali. Tem alguém caído. O Luiz Fernando vai lá, fala alguma coisa com o Rogério. Abraçar aqui o Leandro. Manda aí o meu alô. O Luiz César. Quanto ficou o jogo para trocar? Um a um. Leandro, manda aí um alô para mim aqui em Minas Gerais. Ligado, gente. São muitos Timbireses. Manda aqui o Marcos Vida. Oferecimento, uma cota belga. Belga já acabou, pessoal, hoje, hein? Quem encomendou, encomendou. Esse belga é fantástico. Olha aí a bola batida de longe. Tira, Josimar. Dois a um. O jogo está aberto, tá, Romenico? Está aberto, está aberto. Se falar em jogo aberto, a gente... O prefeito e o secretário de esporte foram lá para o campo do senhor Antônio Bandeira, onde está sendo... Onde vai acontecer a grande final do torneio de veterano lá. Exato momento. Ah, rapaz, lá está tendo uma final hoje, lá, é? Exatamente. O torneio de veterano e o prefeito foi lá com o secretário para fazer a entrega de premiação. Estão abraçando lá, todo o pessoal lá, né, Romenico? Exatamente. Também estão lá, o público lá que está assistindo lá, o torneio lá do Bandeira, né? Isso. É ali para as sete casas, não é isso? Ali, aquela região, né? Exatamente. Isso aí. Gil ligado lá em Minas Gerais. O Amaral Júnior, todo de olho, tá ligado. Henrique Santiago aqui da França, galera. Gente, muitos internautas similenses, amigos de Codó, Coratá, de todo esse planeta. Sim, o Amaral Júnior fez uma música para mim quando eu fui candidato a vereador, rapaz, né? Filho de peixe, peixinho é. Rapaz, essa música eu devo falar aqui. É, eu lembro. O Amaral é um bom compositor, né? Rapaz, bom compositor. Grande abraço, viu? Fazer eu voltar a ser candidato, meu amigo. Você vai continuar a ser meu compositor, viu? Abraçar também aqui o Danilo de Oliveira, Frazão. Agora para cima, Barcelona. Luana, Luana Bezerra, tá em Guariba. Odean Salles, o nosso grande Odean Salles, compositor também, cantor, gospel, ligado com a gente. Já já tem mais anô. Vamos lá, o Paulo também, ligado. Paulo Martins. Olha o Barcelona chegando. Bateu, rato! A sobra! Bateu! Gol! 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 É do Barcelona! Ele de novo! Luiz Fernando! Uma sobra! Uma pancada! Rato fez uma grande defesa! Mas no rebote, Luiz foi lá! E botou no fundo das redes! Agora, Barcelona tem três! Timbirense tem um! Me diz, Romenigui! Exatamente, a galera do Timbirense bobeou. E aí o jogo ficou acontecendo, a bola ficou rondando ali em frente a grande área da equipe do Timbirense. E aí o Luiz Fernando, numa bola que sobrou ali, ele mandou o canudo e o goleiro não conseguiu fazer a defesa. E aumenta o placar 3x1 para a equipe do Barça, abraçando carinhosamente a Dona Maria Quintina e a Fernanda, acompanhando a gente. Lauro Júnior, seis minutos. E agora, Lauro Júnior, um balde de água fria aí. O que tem que fazer aí a comissão técnica do Timbirense, do tricolor aqui da área nobre, para tentar aí reanimar o time que ficou perdido em campo depois da virada aí. É aquela coisa, né? Se ficar o bicho pega, se correr o bicho come, né? Então está assim o resumo aí do... 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 do Timbirense, né? O time perdeu aquele gol, amigo. Aquele gol ali não era para perder, você falou aí, né? É imperdível, né? Perdeu o gol e em seguida toma o segundo. E aí desanimou a equipe, né? A equipe ficou desanimada, ficou apática, como diz o meu amigo Adalberto Belo. E aí levou o... o terceiro gol. E agora é fechar a casinha para não sair daqui com a goleada aí, quatro, cinco. É, porque agora a porteira está aberta, viu? E lá vem o bebê, lá vem o Barça. Dona Maria Quintino está feliz na vida. O time dos seus filhos está vencendo de virada. O Barcelona favorito, mais uma vez, como sempre, esse Barcelona. Olha aí, Larisso, acabou de entrar. Faz tabelinha ali. Lá vem o Barcelona. José Mazinho bateu de longe, mascado. Para quem quilo? A tabelinha perde! Impressionante, passou do tempo ali. E o time do Barcelona vai para cima, amigo. Abraçar meu amigo Railton, o cantor. Está dizendo que a transmissão está ótima. Ótima transmissão. Obrigado. Me ligou como esse aí, eu não perdia, viu, menino? Não, esse aí eu não perdia, cara. Era caixão. O cara tocou a bola muito atrás, aí não teve como o jogador... Ah, eu voltava. Pegar a bola. Não tinha esse negócio de... Eu era aquele cara de presença de área, tá entendendo? Ali na pequena área, por exemplo, era fatal. Então, Munique, teve mudança aí? O Tauan entrou no gol? Um zumbido aí, Chico. Isso. Corta esse zumbido. O que chama-se o posicionamento, viu, Munique? Posicionamento. O atacante, ele tem que estar ali... Já sabendo para onde a bola vai chegar. Então, ele tem que estar posicionado, né? Posicionado para dar o bote, só o complemento, fazer o complemento, né? Fazer o complemento. Então, a bola pode vir um pouco atrás. Mas ele tem que estar já atento para isso aí, né? Para chegar e mandar para o fundo do barbante. É o que não aconteceu aí no gol do... 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 Do Tibirense. E agora esse gol aí perdido também no Barcelona. É... Até isso aí está empatado o jogo, né? Larissa, domina a bola bem. Erivelto, erigol. Mas não fez o dele. Cabiciou. Linda defesa do Rato. Num pulo de gato sensacional. É, escanteio em favor da equipe do Barça, que vai vencendo. Quando eu falava, ele sei que o Romenig, Silvio. O Erivelto é aquele jogador que tem que jogar ali, né? Ele tem que jogar ali próximo da área. É aquele jogador de área. Vai lá, Silvio. Vem o time do Barça. É, escanteio. Larissa vai para a cobrança. 3x1, placar. De virada. Cruzamento. Erivelto é alto. Jameson. Ele bate bem. Tentou bater o mascado em cima do Tibirense. Cabral. Saiu jogando ali pela esquerda. Olha a bola batida em cima. Repressão. É um arsenal para cima do Rato. Peladão 2024. O oferecimento. Professor e vereador Junão. Lado a lado do Esporte Amador. Apoiando a nossa transmissão. Melis Móveis. Olha aí o Tauan que entrou, viu, Romandinho? No lugar do Edivaldo aí. O Tauan que foi aquele goleiro lá, rapaz. Que pensou até em abandonar a carreira. Aquele lance. Falha, né? Que acabou custando a primeira derrota e a eliminação do time na busca do Penta Campeonato. Contra o ano passado, né? Isso. Do Barcelona, né? Contra o Arsenal. Nas semifinais. A dação, meu amigo, Jackson Queiroz. O Antônio Francisco. Embaixo está ruim agora, ele falou aqui. É porque a gente está pegando aqui alguns comentários aqui. Vão passando com o decorrer da transmissão. Para atender todos os nossos fãs. Muito obrigado pelo carinho da audiência. São mais de 300 internautas agora conectados na Oitimba TV. Vamos chegar a mil? Vamos lá? Daqui a pouco tem mais emoção para você. Vamos compartilhar. Timbiras passa por aqui na Oitimba TV. Jovanelis, o nosso grande locutor. Jovanelis, lá em Bom Jardim, no Maranhão, ligado com a gente. O Ander Moana, lá em São Paulo. Carloman Lopes, também ligado com a gente. Derlan, rapaz de James, Pedro Enzo. Todo mundo vai ganhando aqui o abraço. Vamos pegando aqui de trás para frente. Daqui a pouco tem Jota Orlando. Mais um grande jogo para você daqui a pouco na Oitimba TV. Lá no Júnior, o jogo deu uma acalmada aí. 11 minutos. O que tem que fazer agora aí o time nesse para tentar pelo menos buscar o empate. Lá viu, Barça? A chance é boa. Larisso, bateu mascado em cima da zaga do time do time nesse. Lateral. Pode fazer aí, menino. E colocar jogadores descansados, jogadores com mais força, com mais energia para tentar fazer alguma coisa. Mas o jogo está todo para o Barcelona. É mais time, valores individuais melhor. Agora o Tiberense pode ainda, se tiver o banco aí. Tem o Bruno Alhadef, tem o Sione, o Deja Nilson. Isso, dá um gás novo aí, bota um gás aí para melhorar. Mateuzinho. É isso aí, tem que fazer isso. Troca, troca. O cara sai, entra, entra e sai. Tem que fazer isso. E podemos ter mudança na tabela, viu? Romênica e Lauro Júnior, amigos internautas. Por enquanto, com esse 3 a 1 aí, está empatando a liderança. Barcelona e Napoli. Olha os europeus aí na ponta. Vamos lá. Cruzamento. Sai do gol rato. Dede, domina a bola pela direita. Faz o retorno aqui atrás. Armando, capitão xerife do Barça. Ih, amigo, botou um tracinho ali. Tranquilamente, puxa pelo meio. Está sem meio, time do time 10. Clarice. Vai ver Dedê. Ele bate forte. Dedê. Bateu em cima. É ruim, viu, Silvio? Esse time sem meio, porque o meio é o que faz a ligação, né? Faz a transição entre defesa e ataque. Se não tem meio, não tem transição. É nível alto, olha o gol. Tira a zaga. Clarice. Lá vem o Barça. Se o Barça não fizer um gol aí, assume a ponta isolada. Porque vai para 4x1. Aí vai ganhar no saldo de gols. É o critério aí de saldo de gols, é isso? É. Ganharia no saldo de gols, já. Aí ficaria, até o momento, em primeiro lugar, né? Verdade. Na liderança. Vem o Tibinés tentando. Faltam 7 minutos. Tem muita bola para rodar. O Peladão é dinâmico. É lá e cara. No piscar de olho você faz 1, 2, 1. Eu já vi o Vasco virar contra o Palmeiras. Perdendo 3x0 em 5 minutos. E aqui faltam 6,5. Vamos lá. Lá vem o Tibinés e falta. Foi derrubado o Romendigue. É, falta em favor da equipe do Barcelona. E mais um ataque ali, né? É, falta em favor da equipe do Timbirense, desculpe. E um ataque ali pelo setor esquerdo. E a equipe do Timbirense tenta, de todas as formas, voltar para o jogo. Mas está complicado, porque a equipe do Barcelona marca muito em cima. E tirando os espaços. Vem o Tricolodaro nobre. O Timbirense vai perdendo de virada 3x1. O Barça faz o perigo. Não consegue acertar os passos o time do Timbirense. Olha a bola batida. Essa aí. Foi lá. Lá onde dorme o papagaio. Abração, André Railson. Primeiro jogo, viu? Júnior Pereira. Está bem ligado com a gente. Primeiro jogo foi 3x1. O time que está perguntando que é o Fábio Júnior. O time do Napoli. Venceu de 3x1. Com Vila Nova. Edilson Cardoso ligado com a gente em São Paulo. Marlon e Assunção também ligado. O Real Conjunto está bem. Está bem montado. Larisso. Faz a inversão pela esquerda com o Dedê. Lá viu o Barcelona. Cruzamento na área. A chance! E aí! Houve um choque ali. Parece ter sido o Anifelto. Perdeu o tempo da bola. Estamos chegando à marca dos 15 minutos. O jogo fica um pouco apático, como diz o Adalberto Melo. Mas o placar parece já... O Barcelona parece que já demonstra essa vitória. O Valtero ainda tem uma carta. O Barcelona já está administrando o placar 3x1 tranquilo. O que vier agora é lucro. Fazer mais de volta. Mas é importante esse critério aí o salto do gol. Verdade. O Diplenso está completamente entregue. Na parte física também já está sentindo muito. E o Barça, dos valores individuais, está comandando o jogo aí. Agora tocando a bola e tal. Até o hábito apitar o final do jogo. Mas faltam 4 minutos e mês. Erra muitos passes o time do Timinense. Dedê. Ele é veloz. É um bom lateral esquerdo. Faz a inversão aqui. Essa parte do gramado aí, o Bebeto Coelho me disse que é porque... Botou a areia aí porque encharcava muito. E resolveu, viu? Porque o que choveu nesses dias e ontem à noite foi um toró daqueles, viu? Abração para o pessoal do Portal, Antônio Veras. Está com mal da chuva torrecial, né, Silvio? Lá em Tocantins. Olha aí o pessoal do Portal, Antônio Veras ligado com a gente. Batida! Uma bomba ali. Explodiu no alambrado ali. Quase o Dedê faz um golaço, hein? Bateu bem, mas ela subiu um pouco. Marcos Lima, boa noite para o Jailton Gaguinho. Foi campeão do Petrocan pelo Nápoles. Olha aí, rapaz. O Nápoles foi campeão, né? Marcos Lima pedindo aqui um alô para o Jailton Gaguinho. Gaguinho é aquele que fala... É tio dele, né? O Jailton é tio do Marquinhos. É o Jailton. É o menino Jailton. Já mandei um abraço para ele aqui. Já? Calil Canuto, Romenig. Estou ligado aqui na transmissão. Um alô aqui em Carajás. Muitos internautas ligados. Muito obrigado pela audiência. Estamos com mais de 300 pessoas ao vivasso. O que foi, Romenig? Foi alguma falta aí? Falta, falta. E em favor da equipe do Timbirense. O juizão já autorizou a cobrança ali. 16 minutos e 50 segundos. Segundo tempo. Bola alçada na área. Essa bola, para quem não conhece, pensei que foi. A ilusão ótica aqui, né? Parece que ela tinha caído dentro do gol, né? Ou tem uma bola dentro do gol? Ela ficou lá por trás. Ela ficou lá por trás. Rapaz. Que balbúrdia. Que lance de total perigo aí para a equipe do Timbirense. Manda aqui o alô para o amigo Tururu, rapaz, ligado com a gente. 3 a 1, 17 minutos. Abraçar aqui todos os nossos internautas. Abraçar aqui a galera do Caju. Aqui na passagem do Caju, ligado com a gente. O pessoal das barracas aí, manda um abraço aí, né, menino? O pessoal das barracas aí, os barraqueiros, né? Exatamente. Quem é essa banda aí, esse conjunto aí, rapaz? Olha o time do Barcelona chegando na área. Pode ser o quarto. Afasta o perigo. Repressão total. Um gol agora coloca o Barcelona na liderança isolada. Eu me liguei ideia, nosso amigo Chico Teof, né? Eu acho que sim. Eu não tive ainda. Dá uma passadinha lá depois para dar uma olhada. São fandeiro, é, né, rapaz? Em nome de Doutor Bel, Paulo Vinícius, Professor Manuel, Branco do Gesso, Marido Lezu e Aliança Fibra, Verador Junão, Igor Contador. O placar do jogo tá aí, 3 a 1. Um minuto e meio pra acabar. Viu, Barça? Olha as imagens. Eita, imagem bela. Olha a chance do quarto gol, pode ser agora. Olha o Nivelto, bateu na trave! No rebote, o Nivelto cabeceu pra fora. Um verdadeiro bombardeio, o Romenig, pra cima do Ratinho. Olha, pra um atacante na categoria do Erigol, perder um gol desse aí é realmente lamentável. A bola foi realmente muito bem trabalhada. Ele tava de frente quando recebeu o passe, a bola veio rasteirinha do jeito que ele gosta, no pé que ele gosta. E aí mandou na trave e perdeu a oportunidade de subir na tabela. Eu não perdi algum desse. Olha agora o Nivelto se redimindo do travessão de novo! Os deuses, olha a chance do rebote, quem sabe, tira a zaga. Repressão do Barcelona, os deuses do futebol estão contra o Nivelto! Não pode! Assim não, Nivelto! Rapaz, quantos deuses estão contra o Nivelto! Tabelinha de chance, batida em cima! Saiu o Tauan, defendeu tranquilamente! Essa foi boa saída do seu, viu, rapaz? Olha aí! Os deuses do futebol! Nivelto, pancada de longe, de cima da zaga! Olha o gol! Olha o gol! Olha o gol! Gol! É do Barça! Jameson! Jameson! No cruzamento, não! O Nivelto bateu, o goleiro rebateu! E Jameson colocou lá dentro, ampliando a goleada 4x1! Impressionante, Romenigui! Um verdadeiro bombardeio em cima do goleiro rato da equipe do Timirense, né? O goleiro realmente não pôde fazer muita coisa, a bola sobrou ali! O James, que chuta muito bem, foi lá e fez o gol! E fecha o placar em 4x0 e assume a tabela! E quero, Silvio, aproveitar e mandar um abraço para o sargento da Aeronáutica, Edvaldo de Timirense, que está lá em Brasília, acompanhando a gente! Acabou de entrar em contato com a gente aqui! Grande Edvaldo esteve conosco agora no Carnaval! E vai vir aí em outubro! E Romenigui, é... Um abraço aqui com o meu nome de vocês! Josi e Josiele, as nossas internautas aqui, fazendo um vídeo, uma live ao vivo! Muito obrigado pelo carinho da audiência! Josi e Josiele, né? É, a dupla da Jojo! Olha o replay! Sem chances para o rato! Que massacre, hein? O Barcelona vem aí, amigo! Vem com raiva! O Barcelona vem com tudo, né? Agora eu vou deixar as emoções com o Jota! Vamos deixar com o Romenigui aí, para trazer aí... O senhor, vou aqui, faturar rapidinho! Não, tá, Romenigui? Não, de boa! Eu vou... Não vai ter entrevista nesse intervalo!